Olá companheiro, hoje começa o evento mais importante do ano, as eleições para o presidente do Azuleirinhas. E eu quero você para votar no melhor candidato. De um lado temos um homem com experiência, um homem do povo, Caio Augusto dos Santos, que promete trazer mais direitos para você. E do outro, um menino novo, um homem que promete a mudança, Matheus encheu no de Freitas, prometendo trazer o governo do desenvolvimento. Vote consciente, pois o futuro do Brasil está em suas mãos. Não, não, pai, feliz por você também. Garotinho, garotinha, eu venho com o maior prazer dizer para vocês que estarei oficialmente concorrendo ao cargo de administrador do Azuleirinhas de Guedes Passagem. Então, nesse período de 2018 a 2022, já tem propostas novas, propostas que vão unir o melhor do nosso passado, das nossas aventuras, com o novo, com a integralidade, com a equidade. Nós vamos unir e respeitar as diferenças desse grupo. Chega de xenofobia, chega de exclusão, vai ser uma era da inclusão. Eu, através do meu partido TTTM, ou seja, Matheus, estarei fazendo uma eleição honesta, uma eleição limpa, diferente de muitos fascistas que tem por aí. Aquele capitãozinho do mato, que é meu concorrente, aquele viado com areia no cu, não vai ter vez. Ele vai aprender que o fascismo aqui não. E como eu vou fazer tudo isso? Bom, é muito simples. Com cinco propostinhas. Propostas número um. Nós vamos fazer viagens semestrais. Isso, independente do senhor da casa grande decidir levar a gente ou não. Então, por exemplo, nós vamos poder alugar, nós vamos planejar uma viagem. Planejar, alugar a cada seis meses. As viagens são importantes para unir. As melhores memórias que eu tenho de vocês são das viagens. E eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês conheçam um verdadeiro Caio. Proposta número dois. Nós vamos fazer algo que é grande, algo que é preto, algo que é pesado. O Desueira Code. Nas eleições passadas, muitos não entenderam o que isso queria dizer. Mas é nada mais do que um manual da boa convivência. Por exemplo, quando nós fomos na casa de alguém fazer churrasco, eu proponho que nós dividamos as tarefas. coisas. Ou seja, terá uma pessoa que vai cozinhar, uma pessoa que vai limpar, uma pessoa que vai lavar a louça. E isso a gente repita num ciclo, para não deixar injusto para ninguém. Nós vamos fazer a era da inclusão. A era da igualdade. Mas esse é só um exemplo do Desueira Code. Proposta número três. Noite dos Jogos Trimestrais. Tem muito fascista por aí, acusando de copiar as ideias, mas enviou o plano de governo depois. O que as pessoas têm que entender é que a noite de jogos é algo que é resgatar do grupo, resgatar a nossa história. É uma história tão bonita de seguida de passagem, até porque essa é a minha opinião. Então, noite de jogos dos Jogos Trimestrais. Vamos lembrar aquele dia do Danilo, as discussões que a gente teve com o negro. Aquela disputa calorosa que incentiva a rivalidade. Proposta número quatro. A regra. Três vai todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Que eu proponho que em eventos que nós chamamos três ou mais membros, todos terão o convite. Por quê? Porque isso vai unir cada vez mais. Tudo bem que sejam rolês diferentes. Tudo bem que a pessoa pode não gostar do assunto. Mas ser convidada, pelo menos, é uma coisa boa. E, por fim, minha proposta número cinco. Eu proponho que nós criemos uma periodicidade para os rolês. Ou seja, todo mundo vai ter direito a voz. Todo mundo vai ter direito a escolher um rolê. Pode ser ficar em casa jogando de alguém. Pode ser comer pizza. Pode ser ir num bar. E se não todos puderem ir, vai a maioria. Mas nós nós precisamos resgatar a nossa amizade. Nós precisamos resgatar o que formou o nosso grupo. Então vem comigo. Vamos juntos que a gente vai caminhar a passos largos com todos os véres e fazer esse grupo uma família de novo. Adeus. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu a gente, mais uma vez, está fazendo a segunda eleição presidencial dos Zueirinhas. É isso mesmo. Segunda. E, dessa vez, estou novamente participando como candidato à presidência do grupo dos Zueirinhas. Junto, novamente, com o Caio. E a gente está aqui pensando em propostas, formas de realmente trazer esse grupo. Então, o que a gente fez? Vamos primeiro criar uma ideia central. realmente, o que é o nosso plano? Nosso plano é unificar o grupo, deixar o grupo realmente mais robusto, uma característica melhor, criar um porto seguro para que todo mundo se sinta realmente à vontade, aconchegante, tudo bonitinho, tudo gostoso e vai ser legal. Isso é um bacanal enorme. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Para conseguir esses objetivos, a gente criou cinco propostas. Eu criei cinco propostas aqui. Bom, a primeira proposta. Eu vou criar a noite dos jogos. Eu sei que vocês ouviram isso do outro candidato do outro candidato também, que está roubando as nossas ideias. Bom, propostas boas, as pessoas tendem a copiar mesmo, né? E bom, a gente está criando a noite dos jogos, que significa que uma vez a cada dois meses vai ter a noite dos jogos, onde a gente vai se reunir e realmente fazer aquela jogatina, fazer aquele negócio bacana mesmo e você vai curtir. A gente vai também fazer, intercalado com isso, a noite do rolê. O que é a noite do rolê? É um lugar onde a gente junte todas as joelhinhas e a gente coloque eles para simplesmente sair. A gente vai sair. A gente vai dar um rolê, a gente vai assistir um filme, fazer a noite do gordão, comer churrasco, fazer churrasco, cozinhar, fazer a porra toda. Vai ser da hora pra caralho. Vocês vão adorar. De verdade. E bom, beleza. A gente tem todas essas propostas. A gente também tem aqui o fundo zoeiro. Isso mesmo. O fundo zoeiro. O que é o fundo zoeiro? Você deve estar se perguntando. Que ideia maluca desse cara é isso? Bom, eu tenho uma... É simples, cara. É simples. Você vai entender. É o seguinte. A gente vai pegar cada um dá 20 conto ali todo mês, a gente vai juntar essa grana e no final do ano a gente vai dar um putado, um rolê da hora, cara. Você vai adorar. Eu vou adorar. Todo mundo aqui vai adorar essa porra. Vai ficar da hora pra caralho. Você vai curtir mesmo. Bom, a gente entende que, bom, tem essas três propostas que são muito legais, são muito boas e são divertidas. Mas a gente entende também que tem uma outra necessidade. A gente tem agora aquela necessidade de entender que o zoeirinhas veio da bad vibe. Então vem cá. Vem cá. Vem cá você comigo. Vamos falar sério um minutinho? Vamos. Seguinte. A gente entende que todo mundo se conectou, esse grupo realmente se conectou por conta de todo mundo ter períodos onde tava realmente meio mal. Tava todo mundo meio zoado. Tava todo mundo ruim. E a gente foi se conectando. A gente foi se abrindo. Tinha mesa redonda. A gente fazia várias coisas que eram muito legais naquela época. E a gente parou. E passou um tempo, a gente tá sofrendo em silêncio. Isso mesmo. Todos nós, zoeirinhas, sofremos em silêncio hoje em dia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse porto seguro de volta. Criando um canal de emergência. O canal bad vibe. Que nada mais é do que um grupo com as mesmas pessoas. Onde quando esse grupo é acionado, a pessoa coloca ali uma data. E as pessoas que puderem comparecer ali, vão. Pra poder dar um apoio pra essa pessoa. Pra poder ajudar. Eu entendo que nem todo mundo vai conseguir comparecer nessas datas. Se quem puder, quando for possível, vai. Porque daí vai ter uma rotatividade de gente. No geral, no final das contas, vai todo mundo estar unido de novo. Isso vai ser muito bom. Isso vai ser bom pra todo mundo. Todo mundo vai voltar a ter aquele porto seguro. Aquela sensação de que a gente pode confiar uns nos outros. Isso vai ser muito bom pra gente. Mesmo. E bom, pra finalizar as minhas propostas. Eu tenho aqui a extinção do OZ 3.0. Por que a extinção do OZ 3.0 sendo que ele funciona, hoje em dia, melhor do que o zoeirinhas? É bem simples, cara. A gente tá num grupo que é um grupo mais enxuto. A ideia é fazer os zoeirinhas voltar a ser o grupo principal. E aí extinguir esse. Migrar todo o conteúdo do OZ 3.0 pros zoeirinhas. E daí extinguir o OZ 3.0. Onde a gente pode, de novo, voltar a se conectar com todo mundo. Chamar todo mundo pra rolê. Chamar todo mundo pra sair. Falar com todo mundo. Sempre vai ter pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. Vai ter uma amizade muito mais legal. E eu acho que isso vai construir o grupo. Vai solidificar e deixar tudo mais robusto. É isso mesmo. E eu acho que essas são as propostas que eu tenho. São bem simples. Os objetivos são bem claros. Eu acho que, contando com o seu voto, a gente pode fazer um grupo bom de novo. A gente pode fazer um porto seguro. A gente pode ter um lugar onde a gente realmente se sinta em casa. Se sinta... tenha com quem conversar. Tenha com quem ter essa relação. E eu acho que isso é muito bom. É entender que o grupo tá se desenvolvendo. Tá seguindo um caminho. E que a gente vai conseguir chegar lá no futuro. Eu só peço o seu voto pra votar em Matheus Encherman. PZL. Partido Zueira Livre. E nós estamos aqui, mais uma vez, fazer o Zueirinhas um grupo foda. É isso mesmo. Conto com o seu voto. Muito obrigado.